Na hora que eu me levanto, eu abro os meus olhos e canto, bendito seja o Senhor por mais um dia. Na hora que eu adormeço, eu fecho os meus olhos e agradeço, bendito seja o Senhor na noite fria. Na hora que eu me levanto, eu abro os meus olhos e canto, bendito seja o Senhor por mais um dia. Na hora que eu adormeço, eu fecho os meus olhos e agradeço, bendito seja o Senhor na noite fria. Eu agradeço por meus pais, por meus filhos, meus irmãos, minha família, amigos que conquistei. Eu agradeço pelo sal, pela comida, pelo mel e a bebida, a Jesus que é o nosso bem. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus, eu agradeço por tudo que Deus me deu. Eu agradeço a Deus, eu agradeço pela luz dos olhos meus. Na hora que eu me levanto, eu abro os meus olhos e canto, bendito seja o Senhor por mais um dia. Na hora que eu adormeço, eu fecho os meus olhos e agradeço, bendito seja o Senhor na noite fria. Eu agradeço a Deus, bendito seja o Senhor na noite fria. Eu agradeço a Deus, bendito seja o Senhor na noite fria. Eu agradeço a Deus, bendito seja o Senhor na noite fria. Eu agradeço a Deus, bendito seja o Senhor na noite fria. Eu agradeço a Deus, bendito seja o Senhor na noite fria.